Achou que tava me traindo, que não falou com medo de me machucar Quem é o pior? Passou com o mês sentado em frente a me recasar Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de paz Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, ou seja, tu é